Ah, de se respeitar a minha moral, o meu visual e tudo que eu digo pra alguém me escutar, mesmo a tal cibernética. Ah, um ser imortal não é natural, eu não sou capacho, eu sei os meus passos pra não vacilar. Ah, pra não vacilar. Ah, é que eu insisto transparecer no que eu acredito, sem ressentimentos. E há tanta gente pra convencer, e que sei que sentem o mesmo do que eu sinto. Com a certeza do meu destino, sei que o universo vai conspirar comigo. Tão precisando de amor, tão precisando resolver, tão precisando de carinho, carinho. Tão precisando de amor, tão precisando resolver, tão precisando de carinho. Tão precisando de carinho, carinho torno. Ah, um ser imortal não é natural, eu não sou capacho, eu sei os meus passos pra não vacilar. Ah, 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 ah Me desabafar Me desabafar Ah, me desabafar